Eu caí do server porque o Fernando derrubou ele Já era um Não, aí não, pô Tem graça de estourar, aí eu tô falando Você tá atirando na barreira aí, ó De onde tem centro, por isso você não tá acertando Tem que acertar na parede Não, eu tô acertando Não, ele não tá renderizando pra ele E olha lá Tá aberto, olha lá A multa no, multa no dragão aqui Que agora os bichos não ganham O dragão, o dragão, o dragão O dragão já era, o dragão O dragão já foi, agora vamos botar os bichos pra dormir Eita, que pô, estão tomando tiro aí, ó Pega aí, ó Olha como é que o dragão é apelão, dá um liga Olha o Rex Opa Tá mordendo, sai, sai, tá mordendo Tá mordendo, deixa eu voar Isso, desmaiou nada, morreu Morreu Só, só parar aí, ô metralha, para aí, ó Com o Rex aí Vou ficar atrás desse bagulho aqui, ele me protege Deixa eu destruir a, deixa eu destruir a parede Cadê o Rocket? Você tá acertando tiro? Mas como é que, não, tá bugado aqui, é sério Deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar pra cê Não, o a, 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 centro e gatilha é essa se chegar ao tiro lá Ó, vou atirar, vou atirar Atira, atira, atira Agora você acertou Agora foi Então vai, destrói tudo aí Pode destruir os hacks aqui pra cima Os hacks com a rola durona Eles tão vindo, tão vindo Tá vindo o bicho, cara Tá vindo o bicho, cara Tá vindo o bicho vindo Mano, olha a quantidade de números Eu queria que a minha conta bacana Tivesse assim, aumentando assim, tanto número assim Olha o hacks em você, olha o hacks Eu tô vendo Não sai daí, velho Tá arrancando quatro lichos, tá parado Não, eu tô Ele bugou eu Nossa, o dragão não tá Vamos finalizar aqui Morreu, ó Ó, perto de vida tem esses lichos aqui, ó Dormiu, olha Tudo 300 do carro Vamos ficar até amanhã aqui Você mata aí Você mata Mata na mordida Morreu Tem mais hacks lá É isso que eu tirei a cela Pra dar pra ir andando Se tiver essa cela suda ainda É louco Bom, deixa eu esvaziar essa torreta lá também É, dentro aqui tem mais hacks Pera aí Cuidado Deixa eu dar uma sapecada lá dentro Pera aí Isso, boa As torreta tá destruindo É, nem adianta atirar A torreta lá atirando A torreta lá atirando É, a torreta lá atirando Tá bonito Vai quebrar o barremote Tira o barremote já Tira o rex Tira o rex Tira o rex Não adianta atirar Eu vou Eu vou Tancar e vocês atiram A torreta Mas pera aí Não vai adiantar Tancar lá pra atirar A torreta Vai Pera aí Vai Pera aí Ó, o Hancock Só pra cá É na bundinha É na bundinha É na bundinha Ah, não tá adiantando Não, Hancock Isso, aí você saiu E ele mirou em mim Ô, metralha Não é na sentry Não é no chão Não, mas ele tá destruindo antes Não, ele tá destruindo antes Tô mirando na sentry Ele parece que ele tá dançando ali É isso que eu falo Ó, o vôlei do carro tá com a... Ah, tô atraindo o rex Atraiu o rex Ó, rex, não é rex Doi rex Tem que montar um lugar aqui, João Que não dá pra ter mais Vamos Então, aí vamos Vamos lá Tem que fechar A coisa que tá desativado Não, não Ah, não Gente, eu vi Isso aqui é só a primeira parte Você vai ver Não vai pro dragão não Não, mas tem outro sagão ainda Mas tem outro sagão ainda É, isso aqui é a garagem só dos bichos Onde eles criam É a garagem dos bichos só Nossa Eu vou atrair os brontons Segura o dragão aí Que eu vou atrair os brontons Beleza Onde você foi, João? Onde você foi, João? Pra frente aqui A direita Segura o dragão aí, ó Vem os brontons A direita? Esses brontons é muito forte de vida, hein? É, então Mas pra isso mesmo que eu vou desmaiar, né? Vou desmaiar, né? Vai lá Olha o brontons, viu? Olha o brontons Cadê o outro dragão? Onde colocaram? Tá ali atrás Eu vou lá pegar pra desmaiar esses bichos aí Porque se não desmaiar ele, filho Mas já tá sangrando Não, não tá sangrando, não Tá nada, tem que desmaiar eles É, 800k de vida Aí não é, é, filho Deitou Aí, desmaiou Era bom se desse pra dar polímero Pra dar polímero organo Ia jogar no inventário dos bichos tudinho Agora morre aí, até amanhã cedo Nossa, é agora Nossa, é agora Com o dragão, filho O outro tá atrás, olhando o irmão dele morrer Pega o rei O outro vai vir pra cá, relaxa O outro vai vir Tchau, tchau, brother Tchau O cara tá sozinho Ele quis ir pra cá e parou Nossa, o dragão ali vai é muito aceler Tô segurando o reggae do cês aí Vixe, mas você vai morrer aí, não vai não? Vixe, vai lá minha vida, vai Tá quase morrendo, é o dragão de raio Mas porque é, tu tomou tiro? É, tomou tiro de centro aqui lá na frente Uma mordida que o Hancock tomou também do Rex É, o Rex, travou eu lá Opa, zerou? Zerou? Zerou a vida Não, tem mais Tem mais? Então beleza, segura aí Vou pegar o Rex pra morder Se pronto Isso não vai demorar pra catar Vai E é bom pegar o outro Rex também? É, se quiser eu Eu esqueci de trazer o Giga É, se eu tivesse trazido os dois Giga Eu queria ver o passar o dia inteiro Pô, dois caiu Eu tô falando que o negócio vai render É, só 400 por vida só Se eu fosse o Giga aqui Você ia ver só pra onde ia Pra onde ia essa porcaria aqui 3K resolve? Tá sangrando 8K, velho Ah não, 3K 3K Vai, põe 8 Vai, 3903 e 800 8K quase E tem o irmão dele ainda pra matar, né? É, pior É só pra dormir, mano Foi pra dormir e já era Olha lá o irmão dele Vou olhando Passando o bicho ali Você quer ter uma ideia Na alta base lá Nós botou tudo pra dormir Fomos, raidamos tudo Depois voltamos pra matar os bicho Caramba, galera Pronto, agora quebra o bicho aqui Deixa eu pôr o outro pra dormir Pronto, agora passinho pra trás Vamos pro outro pra dormir Tira o Rex Tem dois dragão ali do lado dele Que tá no passinho Aqui dá tiro, será? Tem que ver se não vai tomar tiro aqui E aí, se você tomar eu não vou Beleza Pode vir Alinhar os dois aqui Um do ladinho do outro Pode morrer Vamos lá Olha o tomado Nanô Foi rápido É louco Dois é rápido Aí pode colocar o bicho que você quiser na base do cara Aí que ele não segura, velho Não adianta O dragão voou? O dragão voou Ou foi você? Ah, foi você Tá, pegando o Rex aqui E tô indo lá Pô, olhando os loot desses dragão aí Depois os meninos aí Vendo pra pegar os É, tem uns par de loot aqui Tem alguma coisinha Ah, depois eles pegam Quer descer e vai pegar Desce aí e pega Não Desliga essa riga A centriga do Ketson Deixa eles ir pegando Mas é de descer pra pegar Se quiser É, pode pegar aqui Que a centriga tá ligada Mas a gente Não promete que vocês vão Eu sou bonzinho É, então Eu sou bonzinho Desce aí Mordendo o pescoço desse rigo Morde a jugular A jugular Isso Pode acabar essas balas, né? Ó, outra base lá tinha Acho que tinha o que? Uns oito pronto? Aí, Newton Mais ou menos Tem um pronto pra caramba, né? Cê é louco Cê é louco Cê é louco Bom, essa daqui vai ser a primeira parte, né? Vou ter que dividir esse vídeo pelo menos umas duas partes Ataque incessão, é? A primeira parte vai ser matando o pronto A segunda vai ser tentando É, a segunda parte vai ser matando o outro pronto Não, a segunda parte vai ser terminando de matar o pronto E a quarta parte, é terminando A terceira, matamos o pronto Caramba Depois Neguinho vem reclamar pra mim que os bichos estão com a vida abaixo Cê tá maluco Só que o pessoal upa muito, como é que fala? É, os caras pensam mais no melee E eu já pensava um pouco, mas isso aí é choca também Morreu Agora tem um dragão Tem um dragão aqui no canto, ó Tem um dragão aqui no canto Tem um partido, se não tem a sua casa Recurro aqui Ó a Centrica O Renan, o Hancock saiu de frente da Centrica Obrigado Hancock, pelos tigres aí Calma aí, eu tô tentando fazer com que elas me encontrem Cê não consegue construir elas, se você bater nelas? Não, ele não dá dano em metal Nossa, que merda Aí, virei Apesar que o piso, o piso não é... Ah, é assim, onde ela tá, é? Acho que eu sou besta, então Dragão Não sei, vai saber Tá tomando tiro, tá tomando tiro É, tiro no dragão não dá certo É que o dragão a vida dele não é tão assim Eu acho que a equipe acabou, deixa eu ir nao, não acabou ainda não Caramba Nossa, a vida do golem já foi pra metade Test drive nos dragões, se estão no passivo mesmo Se eu tomar uma mordida, esse dragão aqui vai pro céu Tá no passivo Já dormi Pode vir com o Rex Pode vir com o Rex É, eu trouxe outro dragão Ah, mas a magia do dragão é mais Ele não tem cela, por isso que o dano é mais Vou ter que trocar de gole, hein Beleza, troca Tá cheio de plantinha ali, ó, do outro lado Tá, planta tapejada É ali que o alferro Aí é só o começo Estamos apenas no começo, galera Segura aí, segura aí Para os dragão aqui, não avança mais que isso não Senão vai ficar ruim Eu vou pegar a tapejada pra destruir as plantas Tá, mas vai tomar tiro Ah, o Rex também destrói, né O Rex também destrói Arranco, olha aqui os tiros aí Pera aí, eu já tô indo lá de novo Ah, cadê a cela do gole Vai ter que trocar a cela, colocar a cela Tá aí, velho, só trocar Tá aí Tá pegando o dragão, essa porra Pô, mas tem sem intrigar aí, viu Não, não vai chegar até aqui, não Cadê você, Felipe? Ô, aí chega Não avança muito, não Tá aí Não Vai agora não Esse estegro de Natal aí, será que ele avança? Isso aí, pera aí Vamos ver Vamos avançar, beleza Tudo que eu queria, pode vir Pode ser Ah, ele tá sem cela também Tá sem cela Ixi, eu tô tomando tiro É, não pode avançar não É aqui, ali Pera aí Pera aí, já vou Já vou tancar aqui, pera aí Já vou tentar deitar eles aí Isso aqui deve estar com uns 300k de vida, né Mais ou menos Mais ou menos Dormiu Ainda dormiu 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 dois Beleza Tem um preso ali na frente Deixa eu tirar essa rocket É, tem um ar É, dá um tiro em você mesmo É, agora Tá, tanca Tá, tancando dentro do galpão ainda Tô, tô até acabado Os estegos não tanca bem também não Tá, tanca Deixa eu tentar entrar de estego Com um C4 pra estourar o girador aí Vamos matar esses dois aqui Tem mais um estego ali, seis giros, né? Tem, na parede lá, tá vado Eu vi Caramba Bom, galera Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui Essa aqui foi a primeira parte Posso ser que eu divido ele em três partes Não sei como é que vai ser Mas a gente vai fazer várias partes do vídeo aí Até terminar o ride completo Lembrando que Esse daqui é do servidor nosso Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito E quem está gostando do servidor Por favor, deixa um app aí Deixa aí, ó Metal, tamo gostando aí E tal, beleza? Tamo junto, é nóis Valeu, Metal Gamer Com mais um vídeo pra vocês E fui Aí Fica mais fácil Bom, vamos lá Primeira Mais um aparte Continuação do ride Matamos os dois estepos Começamos a matar o outro Quem que é o pessoal da tribo? É Apache? É Tá aqui Apache Ah, boa Eita Quebrou minha calça Tá de bunda de fora Beleza Segurei agora Deixa eu ajudar lá Lala Sebrou a calcinha Aquela parte ali Já tá com a bunda de fora Já facilita o meu trabalho Já Agora você pode Tancar a torreta com a bunda É Já é Eu vou avançar com o Stego Eu vou avançar com o Stego Oh Hancock Eu preciso desse golem aí Espera aí então Eu preciso desse golem aí Hancock Vou abrir um buraco Na parede aqui Cadê o Stego? Cadê o Stego? Eu preciso daquele golem Tô aqui fora Vem aqui fora Cadê o Stego? Não O golem vai ficar lá Só preciso do que tá no inventário dele Ah tá Pode dar uma olhada na barra Pode dar uma olhada Porra beleza Tá no outro Tá nem desse Olha lá Vocês tiraram O outro é uma pedra ali Tá ali no chão Aonde? Aonde você deixou? Ah tá Beleza Trouxemos só detonador Não tem munição pra ele Pra que trouxe detonador? Munição do que? Tava tudo aí dentro C4? C4? É Tem aqui Então dá aí pra eu Dá aí pra eu Eu vou tentar tancar lá Vou colocar no gerador Também Também Esse é o cara Por isso que não tinha, né? Não, mas tem mais ainda Trouxemos o caralho Ah meu Deus Quebrou a minha armadura de novo Tá ficando nu Tá ficando nu Beleza É, tem um Quetzal de guerra Beleza Olha, aquele vinho Vai vir bapando Vai matar muita gente O Quetzal vai Acho que vai ser a parte mais difícil Vamos ver se eu não vou morrer pra centro Eu já vou ficar aqui perto Aqui dentro Fica aí, fica aí Fica aí Onde é que você tá? Pousei em cima do portão Aqui do lado dos caras Só vê a turma Vai tentar descer da centro? Não, fica aí Fica aí Fica aí Só não me burra Por favor O Estego vazou O Estego vazou O Estego vazou O Estego Ele deixou ela seguir no outro lado Arrancote Oi Se afasta Quando eu falar Não, agora não Quando eu falar Não, eu tô dando espaço Tô dando espaço Você quase me deu Eu tô metido de centro Aí Pode se afastar Tô tampando Tô tampando sua frente Vai Vai Não estourou Fica voando Tô boba Tenta de novo Não vou Eu vou fazer Não tá estourando Tem que ser mais perto Eu não tô tão longe assim Viu trouxão Eu faço tudo o que eu quero Aí, agora foi Acabou 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 Antes de você quebrar a caixa d'água Aí, por favor Não, eu tava quebrando coisa Matando Mosquito O Estego Não, é o coisa Que eu chamo De meu fodão Aí Tem fim aqui, é Pera aí, então Voa Você vai ver o pig Dessa porra Dessa porta Aí Vai Pra cá do caramba Não, eu quero comer Tô com fome Tem fim, então É isso aí que você usa Pra abrir as portas Os outros, então É Na onde tem 100 Você resolve Tava quase acabando As balas, também Tava? Tava Só tinha 5 mil balas Só Só 300 mil É melhor Beleza Só pra nós Ai, caralho Tá friozinho Tá friozinho Agora vem a parte difícil Porque aqui vai vir o Ketson de guerra Então deixa os dois Coisa aqui Os dois vão Trazer os dois dragão aqui pra dentro Deixa eu pegar um Aí ferrou, hein, mano Tô até com medo Agora Agora vai Agora o bagulho vai ficar louco Esse dragão tá quase morrendo Tá, deixa que eu fico com ele Tem problema Morrer, ele veio pra morrer, né? É, tá, mas aí Só tenta desmaiar Só tenta desmaiar O golem O golem vai tancar, hein A centra O golem tancar a centra do Ketson E nós finaliza ele com o dragão Isso E eu pra sacanear Vou trazer os dois recos Que a hora que ele dormir Tá fodido Aí o Hancock é violento, mano Sai destruindo É, tá Tá um destruidor de parede Oi? Oi? Ai, meu Deus do céu Oi? Dá um soco aí, dá um soco aí Não, destrói a caixinha Não, pô Melhor me caçando Tira um laser Começar, galera Você dá pedrada pra chamar o amigo Ata, gradão de raio Vai, que é sua Vai, que é sua Vai, que cola, né Chamou? Ah, ele tá no neutro É Tá no neutro não Tá no pacífico Melhor aí Ah, não, pô Ainda vai ter que ir até ele Ah, tá despegado Acabou a gasolina dele Aê, aê, aê Aê, aê Vai ter que destruir a torre aí Então, destruir as plantas Vou pegar a tapejada pra destruir a planta Destrói as plantas Porque o bagulho é louco Achei, vai com o golem Dá um murro E lá das plantas todas É, vai fazer a sentry Mas aí, se ele girar, ele morre com a sentry Aí, é verdade Nossa, olha só quanto o número vermelho Meu Deus É o vermelho, a tela tá ficando verde Tá ligado Isso, vai cata a tapejada Vai destruir as plantas É, se eu conseguir Um grande bagulhinho na bunda ali É, se eu conseguir O golem aí, não precisa nunca mais Trazer um outro Trazer um outro Trazer um outro Trazer um outro Choo, choo Aroid, vai ler Tauro de nada O pessoal tá jogando um Super Metroid Ele É mesmo, né Super Metroid Eita porra Olha os bichos lá dentro querendo pegar os manos lá na fúria As agentadas Caraca o gole é muito bom Caraca o gole é 20 e pouquinho 26 29 Tomou ali ele Da pra tankar tudo Vixe começou a Não chega na planta G Aquela lá grande dá o que? 2 mil de dano? Ela arranca 229 Tá muito avançado Não consigo chegar perto por causa das torretas Se eu chegar perto vai catar a tapejada Vixe eu vou cair Olha a quantidade Que duvidagem Que novo Eu vou cair tá tabugado Tô tomando tiro Tô tomando tiro Vixe o Hancock tá tomando tiro pra caramba aqui Vai 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 Não a tela congela não aguenta Dá frenesia aqui Dá uma azucada Meu escudo tá saindo pô Tranca uma coca centro Trancando Mais pra trás Mais pra trás Aí Tem centro ganho no teto atirando por isso Aí eu tô atirando 900 Será que não dá pra chegar perto pra não vá que eu chego e tomo? Não você chega até chegar perto vai tomar Opa Não adianta nem você tirar de rocket Não foi boa Ele destruiu bastante coisa Destruiu o que? Ah ele tá querendo destruir o que? Mas destruiu do que? É então não A planta x aqui quem tá atirando sou eu pô Aí eu tô chamando tiro lá da centria lá de cima Se eu conseguir Será que se eu pegar ficar perto aqui da porta? Ah ele tomei tiro Não dá Não Não dá É Não dá Puta que bosta Não As torretas destroem pô Não adianta E eu não consigo chegar perto por causa da torreta lá de cima do teto lá ó As do teto tá dando tiro em mim Será que não vai dar pra raidar não? Lógico que vai Vai paciência Vai ter que derrubar Vai ter que secar Aí ó tem que ir devagar ó Se eu avançar muito eu tomo Colou com 900 de dano pra dano não ser É tapejaram não tanca né Agora em tanca É tá subando Fazer o mesmo esquema com o estego cara Vou chegar pra derrubar essa torre aí que tal Ah tem que ser Não não destrói o galpão não ô mitralha Vai deixar o galpão? Ele é ponto cego É lógico ele é ponto cego pra nós da centria Você vai se esconder aonde se você tirar o galpão aí Ele é um escudo pra nós, deixa ele aí por enquanto Depois na volta nós destrói ele Deixa eu só limpar essas cêntrias aqui ó Beleza, eu acho que eu já consigo chegar perto Já tirei bastante planta AX Por que que cês não destrói o gerador tec ali? Por que que cês não destrói o gerador tec ali? Por que que não tá aquele gerador tec ali? Porque não é só o gerador tec Tem que ter mais alguma coisa Tem gerador na torre Ih ô tec cê vai dar tira de rocket no gerador tec O que que vai acontecer com a centria? Ela vai destruir Ela destrói o rocket Ela não deixa chegar A vida do coisa tá descendo Tá descendo Eu preciso ser tanque a torre Eu preciso ser tanque a torre Tem que destruir logo por favor Tá mano Tanca ela Mesmo esquema que eu fiz naquela hora Aí, beleza Cê vai usar o gerador pra pegar? Não, vou pegar o estego aqui aí eu destruo a Sundation Mas vai fazer o mesmo esquema naquela hora É, só que eu preciso do outro estego aqui porque a torre tá de lado Traz o outro estego aqui ô metralho por favor Tá, pera aí Isso tá difícil hein Aí eu coloco os itens meu aí em algum lugar Caso morrer É Não Não, não precisa não Tô indo Aí, tô ponto cego já Vem um pouquinho mais pra trás ô... ô Hancock Na reta que cê tá aí, por favor Ó, tô aqui ô Tô aqui ô Fernando Aí, beleza Só bem aqui na casa do Pedro aqui Felipe Vem com o estego perto de mim, pode vir Sem medo Fazer a metade hein Não, beleza Para aí, parou Beleza Ô metralha, pode se afastar agora por favor Se quiser tirar o gole também pode tirar que eu volto com o estego Ó o João Eu volto com o estego Dá pra fazer esse esquema aí ó, em todas as torres, dá? Dá, dá Aí, Fernando, eu acho que agora já dá hein É, deixa eu tirar do fogo da torre aqui Pior que ela tá com alcance alto As de cima Tancas de cá pra mim, por favor Pra não poder descer Vem mais, pode vir, pode vir, vem, vem, vem Aí, beleza Ótimo Não parou não 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 Eu pensei que ia cair a torre inteira, não caiu Então, beleza Aguenta aí Lá vou eu de novo Vamos de novo? É, eu vou derrubar a torre inteira Ela parou um lado só Vem Ai, planta x do outro lado Passa pelas minhas costas metralha Tem o cara na minha frente aqui ó Vem aqui ó, joga na minha frente Ai, planta x pegou c Tem que ser aqui ó Vem por aqui ó Tá, peraí, eu vou voltar aqui Não desce do bicho não Não, bicho Não, bicho Caraca, velho Tô indo, tô indo, tô indo Isso Ó, eu preciso que você pare bem embaixo da centriga lá ó Tá vendo o buraco da parede? Pode parar pra cima dela Pode ir Para pra cima, isso Pode ir mais pra frente Pode ir, encostado lá na foundation Isso, isso Isso, isso Um pouquinho mais pra lá ainda Um pouquinho mais pra lá Aqui? Vai mais pra lá Isso, isso, ótimo Tô indo Se quiser recuar o Steve e o Golem já pode Tá, peraí Aí, o Steve para agora, pode parar Pode? Pode Pode Boa Beleza Boa 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 Sai um pouquinho aqui do foco pra dar uma visão aqui Isso Pode, pode voltar Agora aí a maioria é planta-x ou? É a maioria é planta-x É planta-x? Então tá Tá, mas tem mais uma torre lá Bloco Pedra Pedra, pedra, pedra A pedra não destrói? Um pouquinho pra cima. É que eu tô cego. Foi muito. Um pouco pra baixo. Aí, aí, mano. Pode ir. Mais umas. Aí. Só que as que tá atirando em mim, é do lado de lá, né? É, desse lado aqui que a gente tá aqui, ó. É, então. Vim pra cá. Ela perde o foco. As torres de cima tá atirando em você, né? Uhum. Tá. Dentro do galpão tem torre? Tem, né? Ah, deve ter, né? Tem. Tem? Então, beleza. Então, eu vou fazer diferente. Não vou entrar pela porta, então. Vou entrar pela lateral. Mas aí... Acho que eu fico fraca, mano. Ai... É o que, ô, meu? Vai destruir aquela torre ali? Ah, outra lá do fundo? Deixa ela por último. Ela não vai atrapalhar nós, não. O foco é entrar por aqui agora. Eu só vou destruir só o... O P-mult lá. Chega aí. Olha o dragão de novo. Eu vou matar os bichos que vai vir. Tem bichos pra cima de nós que eu já vi os grifos ali no... No neutro. Eita! Tá cair não, pô? Tá cair não, pô? Deixa aí político. Esse tanco aí que vai destruir. Ah, beleza. Então só destrói ela e morre. Senão você vai morrer pra centro, incrível. Nossa, minha vida já tá... Ficelada. Deixa eu sair daqui. Beleza. Enquanto você... Enquanto você limpeva o do banheiro. Rapidão. Dois minutos. Nem eu sei. Eu acho que é o outro. Tá escrito nele o que que ele tá seguindo. Ah, é o dragão. Ufa! Olha lá a vida do... Do Golem, Paulinho. Esse golem aqui é muito monstro, velho. Tá seguindo o petso de guerra aqui, né? É petso de guerra. Eita porra! Que foi? Mano, o cara deu... Destruiu uma mimada e meia aqui. O bicho até saltou aqui. Olha que eu tô em cima. O meu nome de pedra é isso, cara? Olha isso. Ah, caraca! Eu tô jogando na parede aqui o bagulho. Eba, mostro. Aham. Olha, a primeira parte já foi. A primeira parte já foi. É. Gelou cozido. Gelou cozido.